Em Geografia, nós estamos falando sobre a divisão territorial. A Tia Grazi havia passado as atividades para vocês na página 51 e 52. Peguem o livro de vocês. Pesquise e marque a resposta correta. Quem governa o país que vivemos? É o presidente. O nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Quem governa o estado que você mora? É o governador. Qual o nome dele? Ibanez, né? O que governa o nosso estado. Quem governa o município onde vocês moram? Como a gente não mora no município, a gente mora numa cidade o quê? Administrativa. Mas quem governa o município é um prefeito, tá? Aí vocês podem marcar prefeito. Mas o nome do nosso administrador é o Célio Rodrigues, tá bom? Marque com um X a alternativa correta. O nome oficial do Brasil é República Democrática do Brasil? Não. Brasília é o nome da capital do Brasil onde está situada a sede do governo federal? Sim. Vocês vão marcar na letrinha. Na letrinha não, no segundo quadradinho aí. O IBGE agrupou os estados em regiões para dificultar a administração do país? Não. Foi para facilitar. O Brasil é formado por 26 estados? Não. Por 27 estados? Não. Por 26 estados e um distrito federal? Então, na letra A vocês vão escrever República Federativa do Brasil. O Brasil possui 26 estados e um distrito federal. Letra C, Brasília é a capital do Brasil. Letra D, os estados brasileiros estão divididos em municípios, tá? O prefeito que governa o município, tá bom? Então, ficou República Federativa do Brasil, 26 e um, Brasília, municípios e prefeitos. Número 7. Numera o mapa abaixo as regiões brasileiras corretamente. Quais são as 5 regiões? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O nosso estado está localizado em qual região? Na região Centro-Oeste. A Tia Grazi vai filmar aqui o mapinha para vocês pintarem, ver se vocês pintaram certinho, tá bom? Então, conseguiram localizar aí, ver se pintou certinho? Vamos para a página 52. Assinale corretamente o significado da sigla IBGE. O que significa IBGE? Instituto Brasileiro de Geologia e Estatística? Não. Instituto Botânico de Genoma e Estatística? Não. Instituto Brasileiro de Geografia e Estabilidade? Não. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Sim. Tá bom? Pinte o mapa com cores diferentes. Em 5 regiões do Brasil, tá? Vocês podem pintar o mapa de acordo com o outro anterior. Vocês vão pintar de cores diferentes, tá bom? De acordo com as regiões. Quando voltar às aulas, a Tia Grazi vai ver se vocês pintaram direitinho o mapa, tá bom? Até a próxima aula, que a Tia Grazi vai falar sobre o quê? Sobre o município e a cidade, tá bom? Tchau.